Este é o ponto em que você vai falar, bem que eu deveria ter escutado a minha mãe e deveria ter estudado estruturas de dados. O meu nome é André e esta é a terceira parte de uma sequência de vídeos em que eu estou explicando a forma em que os bancos de dados armazenam os dados no disco. E isso é parte de um curso de banco de dados que está sendo dado na Unicamp. Eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores ou pelo menos que você comece a assistir a essa série de vídeos porque nela eu introduzo a ideia de como os dados são guardados no disco, eu mostro a parte física desse armazenamento, também mostro no segundo vídeo aspectos de como os dados são ordenados internamente, falo sobre a organização dos registros e começo a introduzir a ideia do que é um índice. Então nesse vídeo de agora a gente vai partir da ideia de índice e vai agora, então eu estou considerando que você já sabe o que é um índice, e a gente vai pensar internamente como é que um índice é estruturado. Então a gente vai mostrar vários tipos de índice e a gente vai sair daquela ideia inicial de que o índice é só uma lista ordenada de coisas. Os índices podem ser estruturas complexas que atendem a uma demanda específica. A gente vai começar falando do índice na forma de hashing, que é baseado em uma função hash e a gente já meio que tinha introduzido alguns conceitos disso quando a gente falou de organização do arquivo na forma de hashing. Então eu vou partir daquela ideia que a gente tinha discutido lá, em que um arquivo pode ser organizado internamente, eu ainda não estou falando do índice, na forma de um hash. Então como que seria isso? Você tem, e você imagina que você tem então, dado um registro, né? Então imagina um registro aqui, cuja chave é 1, 2, 3, 4, não é? E é sobre o Kinkas. E eu quero decidir aonde eu vou gravar no disco esse arquivo. Então eu vou passar por uma função hash e ele vai me dizer que eu gravo na posição 12. Você pode imaginar que eu pego, por exemplo, sei lá, as duas primeiras dígitos aqui da chave e defino a posição. É uma função hash simples, só para a gente exercitar. E aí isso vai determinar que a Doriana vai para a posição 98 e as Drubal para 65. É claro que quando a gente usa um hashing, existe a questão da colisão, né? Então, por exemplo, você imagina que Lucinda caiu na mesma posição 65, tá? Que caiu as Drubal. Os dois caíram nessa posição. Como é que eu lido com isso? Vocês estudaram que hashing tem várias formas de lidar com isso em estruturas de dados. Você pode criar, botar na próxima posição disponível. Você pode criar uma lista encadeada de elementos que estouraram, enfim. Aqui em disco, a gente também tem uma estratégia bastante interessante de lidar com isso, que explora um pouco a ideia dos registros físicos, dos blocos físicos que a gente falou anteriormente. Que são blocos grandes que eu leio e gravo de uma vez. Eu posso até, intencionalmente, se eu quiser, definir uma função de hashing que eu tenha muitos registros que vão cair nos mesmos lugares. Eu tenho muitas colisões. E aí eu vou introduzir a ideia de bucket. O que que vem a ser um bucket? Um bucket, que tá aqui em cima ilustrado, né? Significa que ao invés de organizar os meus registros por unidades, eu vou organizar por esses blocos, que podem ser, por exemplo, blocos físicos. Que eu leio e gravo de uma vez, né? E daí, o meu hashing, ele não vai apontar para uma posição específica, vai apontar para um bucket. Então, nesse caso, quando eu tenho dois registros que têm uma colisão, né? Eles, no fundo, no fundo, só vão cair no mesmo bucket. E é isso. E como o bucket, se ele for um registro físico, por exemplo, eu vou trazer o bucket todo em memória, aí é fácil, sequencialmente, na memória, achar o registro que tá dentro do bucket. Isso funciona de forma bastante eficiente. É claro que aqui também eu posso ter um conjunto de colisões que excedem o bucket, e aí eu vou ter que usar as estratégias que vocês viram, sei lá, fazer uma lista encadeada, eu posso ter outras estratégias, um novo hashing, outras coisas para lidar com as colisões. Tá certo? Bom, ok. Então, aqui eu tô mostrando lá a questão da função hash, né? E dos buckets, né? E agora vamos pegar essa ideia de que eu tenho um registro, eu calculo um hash, coloco no disco, e vamos pensar como isso seria um índice, né? Como é que eu poderia pensar num índice? Bom, então, pra pensar num índice de hash, tá? Eu vou imaginar agora, então, que não é apenas um arquivo, não é um arquivo organizado por hash, mas agora a minha função hash vai levar para uma entrada do meu índice. Então, isso é diferente do que a gente viu antes, não é? Então, eu vou imaginar o seguinte, dado uma certa chave, por exemplo, um, dois, três, quatro, certo? No primeiro estágio, né, essa chave vai passar por uma função hash que vai calcular uma entrada, uma posição de entrada do meu índice, certo? E essa posição de entrada do meu índice vai me dizer aonde no arquivo está guardado aquele elemento. Então, note que quando eu falo de índice hash, eu estou falando desses dois estágios que estão aqui ilustrados. E isso me traz outras questões diferentes do que a gente viu até agora. Por exemplo, a gente pode ter, no índice hash, eu posso ter, primeiro, primeiro, deixa eu falar aqui sobre os buckets, eu posso ter índices hash com bucket, eu posso juntar as duas ideias, então, nesse caso, a chave passa por um índice hash, passa pelo hash, função hash, calcula a posição do índice e o índice aponta para o bucket, certo? Onde está o registro e aí eu posso ter aquela história da colisão, etc, etc. E isso me dá a possibilidade de trabalhar com esse hash de forma mais flexível. Então, você vai ter índices hash que tem estruturas mais interessantes. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um tipo de hash que se chama hash extensível, só para vocês entenderem as possibilidades. Então, você imagina que eu tenho lá o meu registro, o registro passa por uma função hash, e a minha função hash, por exemplo, imagina aqui comigo, vai gerar uma sequência binária. Então, por exemplo, quando eu passei o 1, 2, 3, 4 por minha função hash, ele gerou 0, 1, 0. Quando eu passei Lucinda, ele gerou 1, 0, 0. Em Doriana, 1, 0, 0. Então, vai ter lá uma lógica qualquer que vai me fazer gerar essa sequência binária, certo? E cada entrada binária dessa, que é uma entrada da minha função hash, ela vai apontar para um certo bucket, tá certo? Então, mesmo que haja colisão, como Lucinda e Doriana foram parar na mesma entrada, eles vão estar no mesmo bucket, tá vendo? Bom, e aí, imagina que eu vou introduzindo mais registros, mais registros, mais registros, até encher um bucket. Então, a gente vai entrar num cenário, que eu já falei antes, em que a gente estoura a capacidade de um bucket. Por exemplo, o bucket ali, que está ligado à chave 1, 0, 0, ele estourou. Eu quero chamar a atenção, que eu não tinha chamado antes, que eu posso ter uma estratégia inicial em que duas entradas do índice apontam para o mesmo bucket. Então, eu vou chamar aqui de D, esse D'2 aqui, né? Está indicando que duas entradas do índice, então, essas duas apontam para o primeiro bucket, essas duas para o segundo bucket, opa, peraí, aqui ficou uma desenhada. Essas duas para o segundo bucket, essas duas para o terceiro bucket, essas duas para o quarto bucket. Então, a cada dois, eu aponto para um bucket. Isso é o que eu estou chamando de igual a 2, tá certo? Tudo bem, aí eu fui enchendo, eu enchi o bucket que é apontado por esses dois índices aqui, 1, 0, 0 e 1, 0, 1. Eu estourei esse bucket. O que eu posso fazer agora? Para esse caso, para esses dois específicos, somente esses dois que estouraram, tá certo? Eu posso agora desmembrar em dois buckets. Então, olha só, agora o 1, 0, 0 vai passar a apontar para um bucket e o 1, 0, 1 vai passar a apontar para o outro bucket. Então, o D agora passou a ser 3, quer dizer que eu passei para um outro nível de desmembramento, onde cada índice passou a apontar para o seu bucket. Então, com isso eu consegui desmembrar os buckets e lidar com a questão do estouro. É claro que eu podia fazer isso em mais níveis ainda, se eu quisesse, tá? Começar, por exemplo, cada 4 apontando para um bucket e aí depois ir para 2 e depois ir para 1, né? E aí eu podia ter uma política que fosse resolvendo. Eu também posso ter índice hashing multinível. O que quer dizer isso? Quer dizer que, eu vou mostrar para vocês, isso faz parte de uma ideia que eles chamam de hashing dinâmico, tá? Ele um pouco combina a ideia de hashing com árvore. Isso aqui é só para mostrar as coisas que as pessoas fazem com hashing, tá? Por exemplo, aquele índice binário que eu mostrei para vocês, né? Imagina que ele pode estar organizado em uma arvorezinha, tá? Então, por exemplo, você imagina que eu tenho entrada como 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? Então, eu posso pegar aquele mesmo índice, exatamente aquele mesmo índice que eu mostrei para vocês. E o que eu vou ter? É 0, eu não sei se vocês lembram lá, né? Mas 0, 0 apontava para esse bucket aqui, né? Aí depois eu posso ter o 0, 1 apontando para esse bucket aqui. Então, preste atenção no seguinte. Eu aqui só tenho dois bits. 0, 0 aponta para um bucket. 0, 1 aponta para o outro bucket. Isso é equivalente ao que eu fiz lá, que é assim, ó. Os dois que começam... Se eu estou só olhando dois bits, né? Se eu estou olhando só dois bits, é como se eu dissesse o seguinte, olha. Esses dois aqui, ó, começam com 0, 0. Então, eles apontam para o bucket. Esses outros dois apontam para 0, 1. E eles usam outro bucket. Note que eu uso a mesma ideia, só que através de uma arvorezinha. Então, se eu tiver somente dois níveis, como nesse caso aqui, eu estou considerando só os dois primeiros bits. Aí, a partir dos dois primeiros bits, eu já decido quem é o bucket, né? Então, eu estou com o D2, né? Porque eu usei dois bits ali, né? Agora, se eu tiver um D3, então eu posso, nessa mesma árvore, ter níveis, construções de níveis diferentes. Por exemplo, esse caminho aqui, olha. É 1, 0, não chegou ainda, 0. Eu usei três bits. Eu cheguei no bucket. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Eu cheguei no outro bucket. Então, note que aqui são D3. Eu usei três bits para chegar no bucket. E se você prestar atenção, essa arvorezinha, ela permite que em uma parte eu tenha só dois bits, em uma parte eu tenha só três bits. Então, eu consigo trabalhar com aquelas granularidades diferentes que eu mostrei antes. Só que agora, nessa construção de árvore, tá certo? Qual a vantagem que a árvore tem? A vantagem que a árvore tem é o seguinte. Imagina que eu estourei agora no nível 3. Ou seja, esse bucket 1, 0, 0, eu enchi já ele. E eu vou precisar desmembrar. Aí eu acrescento mais um nível na árvore, tá certo? Então, eu vou acrescentar mais um nível, não é? E eu vou criar agora um D4, né? Então, eu vou criar agora um... Então, eu crio mais um nível de bits. Eu desmembro aquele cara em dois subníveis, tá certo? E agora eu vou dividir os buckets de novo, tá? Então, no fundo, no fundo, essa estrutura me permite chegar em qualquer nível de buckets. Eu lido bem com a colisão. Eu lido de forma eficiente, etc. Tem um outro sistema que se chama Perfect Hashing. E a ideia do Perfect Hashing é que você pode, por exemplo, ter um primeiro hashing que chega no primeiro índice, tá certo? E nesse primeiro índice, eu posso aplicar um segundo hashing que vai pegar um segundo nível de índice, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para mostrar que eu posso trabalhar com a função hashing de várias maneiras. Então, eu falei bastante de hashing nesse vídeo. Eu vou encerrar aqui mostrando esse hashing. No próximo vídeo, eu vou falar sobre índice na forma de árvores B. Obrigado. Eu vou falar sobre índice na forma de árvores B. Eu vou falar sobre índice na forma de árvores B. Eu vou falar sobre índice na forma de árvores B.